Afinal, quais são as empresas de Edir Macedo? O líder religioso mais rico do Brasil. Vem que eu vou te contar, olha só. Edir Macedo, dono da Record, líder da Igreja Universal, tem muito, muito, muito dinheiro. Segundo a última atualização do site da Forbes, em setembro de 2023, Edir Macedo tem uma fortuna estimada em, pasmem, 5,7 bilhões de reais. E isso, gente, é muito acima de outros líderes, como R.R. Soares, Silas Malafaia e Valdemiro Santiago. É acima até mesmo de Silvio Santos, que também, segundo a Forbes, nessa mesma data, em setembro de 2023, acabou revelando que Silvio atualmente possui uma fortuna estimada em 1,6 bilhão de reais. Ou seja, Edir Macedo está muito acima disso. Bom, mas afinal, quais são as empresas de Edir Macedo? Vamos à principal delas, a Igreja Universal. Hoje, a Igreja Universal é uma das maiores igrejas do Brasil e, claro, a principal fonte de renda de Edir Macedo. Olha, segundo uma matéria divulgada pelo R7 em 2020, esta é a Igreja Universal em números. Ela está presente em 135 países em 5 continentes. Possuía, na época, 7 milhões de fiéis e simpatizantes aqui no Brasil e mais 3 milhões no exterior. Possui 8.773 templos no Brasil e mais 3.559 templos no exterior. Desenvolve 15 programas sociais no Brasil que beneficiam 13 milhões de pessoas. E no exterior, também trabalha com a ajuda de voluntários, passando a ir da casa de 100 mil voluntários, que acabam beneficiando mais de 14 milhões de pessoas também. Essa é uma das empresas. Bom, outra empresa, claro, é a TV Record, a segunda maior emissora do Brasil e uma das maiores do mundo. Edir Macedo comprou a TV Record de Silvio Santos e também da família do Machado de Carvalho em 1989. Ele não criou a Record, ele comprou a Record. Outra empresa também, gente, é o R7. O portal R7 também pertence ao grupo de comunicação aí da TV Record. Atualmente, o R7 é um dos maiores portais do Brasil. Ele foi lançado em 2009, em comemoração aos 56 anos da emissora. E olha só, na época lá, ele teve um investimento de 300 milhões de reais. Record News. Lançada em 2007, a Record News também é um outro canal, mas é um canal somente de notícias que o dono é o Edir Macedo. Na época do seu lançamento, foram investidos mais de 7 milhões de dólares. Banco Digimais. Quem aí se lembra do Banco Renner? Pois é, o antigo Banco Renner agora se chama Banco Digimais. Ele faz algumas propagandas lá na TV Record. Ele foi 100% comprado pelo Edir Macedo agora. E isso, claro, ajudou ainda mais no crescimento da fortuna que eu mostrei para vocês lá no início. O Banco Digimais é focado em crédito consignado e financiamento de veículos. RFTV. A antiga Rede Família, agora chamada somente de RFTV, também pertence ao Grupo de Comunicação da Igreja Universal. Falando em Grupo da Igreja Universal, gente, eles possuem um hospital. Você sabia disso? Estamos falando do Hospital Morriá. É um hospital localizado em Moema, na Zona Sul de São Paulo, muito próximo ali ao aeroporto de Congonhas. O hospital, ele foi lançado em 2015 e teve um investimento de 105 milhões de reais. A Rádio Aleluia também é uma rádio pertencente ao Grupo da Igreja Universal. E olha, ele teve mais empresas, tá? E eu disse teve. Agora não mais, porque elas foram vendidas. Mas Edir Macedo também já teve uma empresa de táxi aéreo, a Allianz Jet Taxi. E também uma gravadora, a Line Records. Era uma gravadora que focava em gravação gospel. Mas essas empresas foram vendidas. Bom, gente, Edir Macedo aí justifica essa sua gigantesca fortuna com grandes empresas, não é? Ó, empresas no ramo de comunicação, religioso e saúde. Bom, mas eu quero saber é o seu comentário. Esqueci alguma empresa aqui? Comenta. Ou não? Quero saber se você sabia que essas empresas pertencem ao dono da TV Record.